Camilo, lá pelo lado esquerdo, pode tentar o cruzamento, o bola vai viajando e o 10.000! Gol do Mirassol! Julimar, camisa 18! Na bola lançada pelo Camilo, no cabeceio do Julimar, as duas peças que saíram do banco, nas mexidas do Mozart, na reação do Mirassol, de Camilo, com a braçadeira de capitão!